A gente está vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem programado para você curtir em todo o Brasil O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes Recupera a posse de bola Aí está jogando Cruzou Não há mais tempo